Gerardo Santos, o Conselho dos Teclados Vem fazendo o seu rebolado, vem mexendo até embaixo, vem quebrando o corposão Beijar, que coisa louca, eu vou beijar na boca, no meio da multidão Dança, 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 dança Na Guitarra e Caio, o guitarrista mais copiado do Brasil Dança, 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 dança Vem fazendo o seu rebolado, vem mexendo até embaixo Vem quebrando o popotão Beijar, que coisa louca, eu vou beijar na boca No meio da multidão Dança, 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 dança Dança, 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 dança Geraldo Santos, falando de amor Onde foi parar, a nossa história de amor E se realizar, um filme que nem começou Onde foi parar, a nossa história de amor E se realizar, um filme que nem começou Eu te amei, me entreguei E agora você quer pedir perdão Sem querer, me entreguei E agora você quer pedir perdão Ao meu coração Onde foi parar, a nossa história de amor E se realizar, um filme que nem começou Onde foi parar, a nossa história de amor E se realizar, um filme que nem começou Eu te amei, me entreguei E agora você quer pedir perdão Sem querer, me entreguei E agora você quer pedir perdão Ao meu coração Eu te amei, me entreguei E agora você quer pedir perdão Geraldo Santos Vem cá, morena, sentir meu corpo suado E está me deixando louco Vem cá, me deixando louco Vem cá, me deixando louco Vem cá, me deixando louco Senti o gosto Senti o gosto dos teus beijos Quero beijar na sua boca E está me deixando louca Baluca de desejo Vem cá, me deixando louco Vem cá, morena, sentir meu corpo suado E está me deixando louco Vem cá, me deixando louco Vem cá, morena, sentindo seu corpo E está me deixando louco Vem cá, me deixando louco Vem cá, me deixando louco Quero te amar e matar meus desejos Senti o gosto dos teus beijos Quero beijar na sua boca Eu quero te deixar louca Maluca de desejo Quero te amar e matar meus desejos Senti o gosto dos teus beijos Quero beijar na sua boca Quero te deixar louca Maluca de desejo Quero te amar e matar meus desejos Senti o gosto dos teus beijos Quero beijar na sua boca Vai balançar Pode balançar É um forró Geraldo Santos ao vivo Volume 1 Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar Tchau 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 Ao vivo! Caminha pra frente, vai pra trás Chiquinha com a pomba rola Eu vou mostrar como é que faz E a pegada é essa, meu patrão Vamos balançar! É Geraldo Santos, ao vivo! Caminha pra frente, caminha pra trás Chiquinha com a pomba rola Eu vou mostrar como é que faz Vai pra frente, vai pra trás Chiquinha com a pomba rola Eu vou mostrar como é que faz Caminha pra frente, caminha pra trás Chiquinha com a pomba rola Eu vou mostrar como é que faz Vai pra frente, vai pra trás Chiquinha com a pomba rola Eu vou mostrar como é que faz Quero que você entenda, por favor me compreenda, só você, só você. Quero que você entenda, por favor me compreenda, só você, só você. Você, que me deu a explicação, tem a dor do coração, a vontade de amar. Você, me enlouquece de prazer, meu amor, meu bem querer, a razão do meu viver. Por que você não volta pros meus braços? Por que você não vem me aquecer? Por que você fugiu da minha vida, minha amada preferida, eu sou louco por você. Por que você não volta pros meus braços? Por que você não vem me aquecer? Por que você fugiu da minha vida, minha amada preferida, eu sou louco por você. Quero que você entenda, por favor me compreenda, só você, só você. Quero que você entenda, por favor me compreenda, amor, só você, só você. Você, que me deu a explicação, tem a dor do coração, a vontade de amar. Você, me enlouquece de prazer, meu amor, meu bem querer, a razão do meu viver. Por que você não volta pros meus braços? Por que você não vem me aquecer? Por que você fugiu da minha vida, minha amada preferida, eu sou louco por você. Por que você fugiu da minha vida, minha amada preferida, eu sou louco por você. Por que você fugiu da minha vida, minha amada preferida, eu sou louco por você. Eu sou louco por você. Eu sou louco por você. Eu sou louco por você.